Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje gente, eu trago uma mini comprinha que eu fiz na Beleza na Web Eu falo mini comprinha porque eu comprei um perfume e recebi várias amostrinhas Enfim, é um perfume que eu sempre gostei, ele é um perfume de 1991, então é um perfume bem antigo Mas assim, ultimamente ele tá muito, muito caro, é difícil de comprar por causa do preço E eis que eu vi uma promoção dele lá no Beleza na Web, eu falei, agora é a hora de adquirir esse perfume E também agora com a volta lá dos clássicos do Boticário, principalmente o Inamorata, esse daqui Muitos comentaram que ele parece o Inamorata, então assim, como eu lembro a memória olfativa bem mais antigo Eu falei, bom, vou aproveitar, o que eu não faço por vocês, né? Eu vou aproveitar que ele tá na promoção e vou adquirir e vou testar pra ver se realmente ele lembra o Inamorata Porque é difícil vocês acharem uma fragrância parecida com o Inamorata Me parece que a Eudora tem o Retrochique, se eu não me engano é Retrochique, mas qualquer coisa Qualquer coisa eu deixo aqui escrito se não for Retrochique, que lembra o Inamorata Então qual que eu tô falando que eu adquiri e eu estou muito feliz Que é o Amarige da Givenchy, esse meu aqui é de 100ml Ele é eu de toalete, mesmo sendo eu de toalete, ele é bem potente Nem abri, eu acabei de receber Vou abrir aqui só pra vocês verem o frasco Que é a coisa bem linda, aquele frasco bem a cara dos anos 90 Bem minimalista Vou cortar aqui pra vocês verem Eu gosto de deixar o plastiquinho, tá? Pra conservar Ai gente, esse perfume é lindo demais É lindo, olha esse frasco É a pura riqueza, gente Olha isso aqui Ai, deu até medo de derrubar Olha isso aqui, gente Que coisa mais linda Olha essa tampinha aqui, gente Olha essa tampinha Sei não, sei não Deixa eu pegar aqui o meu Inamorata Não sei não, viu Mas gente, eu vou fazer um suspense Se vocês tiverem interesse que eu trago a comparação desses dois aqui Olha, como vocês sabem que o perfume não foi usado Eu dei uma apertada e ele não saiu Nossa, será, gente? Que lembra? Na verdade, gente Eu acho que compensa mais, né? Tudo bem que ele é mais caro, né? Olha o pão da tampa errada, né? Tudo bem que ele é mais caro, né? Que o Inamorata Mas o Inamorata tá sempre aí longe, né? Da gente Olha, nossa Que cheiro fantástico Vou deixar vocês curiosos Vou deixar vocês curiosos Então, se vocês tiverem interesse Nossa, que cheiro Ai, deu até dó de borrifar Eu paguei, gente Tá ali na promoção R$3,99 Ele costuma tá aqui em R$50,00 R$600,00 O de 100ml Então, eu paguei R$3,99 O que que eu fiz? Parcelei em 10 vezes no cartão de crédito Porque, assim, eu amo essa fragrância Como eu amo Inamorata também Coincidência? Coincidência? Enfim, cadê a caixinha dele aqui? Que eu tenho até medo Nossa, que cheiro maravilhoso Olha esse cheiro Nossa, empregnou meu quarto aqui É muito potente É muito potente Então, se vocês tiverem interesse Que eu trago a resenha Com a comparação com o Inamorata Vocês me falam aqui Aí eu recebi essa amostra Do Gentleman da Givenchy O masculino Ele é uma amostrinha grande É uma amostrinha de 4ml Aqui não fala Olha aqui É uma miniatura, gente Não é uma amostra É uma miniatura Olha que coisa mais linda Pra colocar na penteadeira Nem vou usar isso aqui, gente Nem vou usar Ai, meu Deus Que coisa mais chique Ai, ele tem uma tampinha Oh, não Ele não tem borrifadorzinho Não, ele é sempre Nossa, que perfume Não Givenchy, né Não tem o que falar, né Nossa Alguém tem esse perfume aqui Ele também é o De Toilette Intense É o Gentleman Nossa, coisa mais linda Nossa, show de bola Nossa Lindo demais Lindo demais Lindo demais Aí eu recebi uma amostrinha Do Egeo Head Do Boticário Eu já tinha recebido uma amostra dele Gente, não fixa nada na minha pele Meia hora não tem mais cheiro de nada Recebi também essa amostra aqui Da linha Match É Juventude dos Fios Máscara Antidade Repõe a massa dos fios Sela a cutícula Para um cabelo mais encorpado Hidratado e macio Bio Bio aminoácidos e ômega 3 Essa aqui é uma versão de 50ml 50 gramas Alguém já usou essa linha aqui? Gostaram? Comentem aqui pra mim Nossa, já tô louca pra testar Recebi também Uma amostrinha Desse creme para as mãos Lavanda Da Granado O bom, gente Da Beleza na Web Que vocês ganham muito produtinho Gente, muito produtinho Os valem muito, muito a pena E recebi da L'Oreal Da linha Da L'Oreal L'Oreal Profissional É a máscara de tratamento É Absolute Repair Gold Quinoa Mais Proteína Mais Protein E o shampoo Shampoo Reconstrutor Gold Quinoa Mais Protein Da linha também Absolute Repair É bacana, né? Porque essas linhas são caras Aí você recebe Esse daqui, ó O shampoo tem 50ml Pra mim dura bastante E a máscara 30 gramas As máscaras da L'Oreal Profissional Gente, é um pouquinho Só que vocês usam Já dá pro cabelo todo Então é um produto, assim Bem encorpado Que rende muito, muito horror Se você comprar uma máscara Daquela de 500 gramas Nossa, dura a sua vida toda Não acaba Porque assim, é um pouquinho só Ela rende bastante Então vou testar Se eu amar Eu já testei A reconstrutora Da Absolute Repair Mas não a A Golden Quinoa A normal, sabe? A clássica Então essa daqui Eu não tinha testado Que é a Golden Quinoa Já comentem aqui Se vocês já usaram Algum desses produtinhos Se vocês conhecem O Amarige Conhecem o Inamorata Vocês acham que se parece Enfim Já comentem tudo Que vocês sabem Que a gente fofoca, né? Eu fofoco daqui Tu fofoca daí Já comentem tudo Me contem Se vocês usam Esse Amarige Se vocês gostam Enfim É um perfume sensacional Um perfume sedutor De mulher fatal Mulher de chegar Chegando De arrasar Então já comentem aqui Bom, então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado bastante Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau